Salve, salve, grandes alunos do meu Brasil! Salve, salve, queridos piauienses, terezinenses e todo o público da internet! Estamos aqui para começar mais uma aula de redação às 5 horas e 20 minutos cravados na tua timeline. Escuta, hein? Já mandou fazer o chá? É o chá das 5 horas, com aula de redação para você. Faz o suco de acerola, faz a pipoca, senta aí e vamos estudar juntos. Cadê a galera do chat? Gabriel, André, André, Gabriel, a ordem dos fatores altera a soma, querido? Fale para nós. Olha só, Sandra Mota já nos deu aí um valeu, professor, mas acho que foi para o professor que é anterior. Quem está presente conosco? Isaías Coelho, é, Jorge? Oruçuir, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí via satélite, hein? Por um kit maravilhoso, kit pré-nem-seduc. Temos Betânia, do Piauí, temos Irassema Pedagógico também e a professora Zilma, da Seduc, nos acompanhando aí e vendo o que é que está a acontecer. Ei, rapaz! Satisfação, inenarrável, ilustre, afemareca, é um trava-língua, se bem que nós vamos já aqui com as meninas brincar de trava-língua, elas vão ter que traduzir para mim que o pelo do peito do pé de Pedro é preto. Eita, estou vendo ali. Isso, o pelo no peito do pé de Pedro é preto. Ou tu acha que em libras também não tem trava-língua? Professor, o que é que isso aí tem a ver com a aula? Tudo, porque hoje nós vamos trabalhar a sonoridade. Faltou só essas, hein? Mês de agosto se encerrando hoje, hein? 31 do 8. Já chega de figura de linguagem. O tio Jorge disse que aprendeu todas. Cara, desde a primeira semana já falamos de metáfora, hipérbole, personificação. E ele aprendeu todas. Figuras de linguagem associadas ao processo argumentativo na redação, trazendo aqui trechos da literatura brasileira, como as obras do realismo, naturalismo. Foi interessante demais. A última aula eu gostei mais do que todas as outras. Sabe por quê, tio Jorge? Nós associamos a personificação junto de textos que coisificam o homem. Nós fizemos um caminho reverso. Porque o que é que é a personificação? É você atribuir sentimento e ação humana às coisas. E o que é que a humanidade faz? Atribui brutalidade ao homem. Ou seja, o homem se transforma em coisa. É o relativismo humano. Vimos isso lá no texto do Luiz Fernando Veríssimo, Ela, que é quando na década de 70 a televisão foi um forte aliado das famílias. E a televisão era como se fosse uma deusa, junto com as novelas daquela época. Na crônica, alguém batia a porta, estava na cena da novela, quem fosse abrir apanhava, como aconteceu com o pai de família, que foi querer abrir a porta para atender um ser humano, mas estava bem na hora que estava assistindo TV. Quebraram o pai todinho. Não foi abrir não. Deixe para lá quem estivesse batendo na porta. Outro texto que a gente leu foi da Lia Luft, uma grande articulista da revista Veja. Ela tem um texto cujo título é Baleias não me emocionam. Ah, professor, aí já é demais. A Lia Luft também está querendo matar os animais. Hoje tem até lei para protegê-los. Beleza. No texto ela diz que baleias não emocionavam ela a partir do momento em que um homem morre e ninguém cuida dele e alguém mata por dois reais. Existem pessoas fazendo malabares no semáforo, enfim, e a gente não se comove tanto. Então, baleias encalhadas na praia não iria emocioná-la. Argumentação. Está vendo aí como foi legal? Ei, Gabriel André, como é que está o Formes, hein? O Formes hoje, ele é, vamos dizer assim, um calo no pé de muita gente. Muitos alunos vieram no meu privado dizendo que não estavam entendendo nada. Sabe por que eu mudei a dinâmica? Na minha aula de hoje, às 20 horas, nós vamos corrigir, não questões objetivas de marcar, mas vamos fazer um Formes todo ele subjetivo. É claro que lá, na hora que eu estiver dando aula, eu vou aceitar muitas respostas. Porque se é subjetivo, eu tenho que entender e interpretar aquilo que o aluno quis dizer na resposta. É claro que se tiver uma resposta que vá por um lado ao contrário da pergunta, eu não vou aceitar, né? Então, hoje o Formes está bem desafiador. Formes, meninas da Libras, é uma ferramenta que eu uso do Google, Google Formes. Eu chamo só de Formes, por redução. Em que a gente faz um questionário, toda quarta-feira, nas salas online, que é mais um projeto aí, da nossa Secretaria de Educação. Beleza? Betânia tem que entrar nessa. Betânia assistiu nossa aula lá em Paulistana, tio Jorge. Você não foi. Cidade fria. 11 horas da manhã. No calor do terror do sol do meio-dia, o frio. Eita, parecia que eu estava... Onde? Lá para a banda de Gramado, né? Na verdade, não é Pedro II, que é a Suíça, Piauiense, não. É Paulistana, porque nessa época lá o frio é show de bola. E à noite ninguém nem ficou. Não conseguiu nem jantar direito. Doía os ossos de tanto frio. Você que está aí no YouTube, vá fazendo pergunta. Vá solicitando aí o seu enganjamento na nossa aula. Quem faz a aula é você. Isaías Coelho também, Urussuí. Nós vamos nos encontrar em outubro, viu, Urussuí? Aguarde. Estou planejando uma aula massa aí para vocês. Vamos aqui para os nossos slides. Ver como é que eles vão nos conduzir. Eles vão nos conduzir o seguinte. Nós vamos trabalhar figuras de linguagem associadas à sonoridade. Não é possível que você não saiba que sonoridade deriva da palavra som. É óbvio, professor. Existem as sonoridades que a gente deve evitar na redação e outras que a gente procura colocar se for um texto poético. Não é? Um texto poético vai nos ajudar demais a usar as onomatopeias. Não só poéticos, como as tirinhas, as chages. Os gêneros textuais que aceitam bem essas figuras de linguagem aqui. Mas eu precisava falar delas, viu? Eu ainda não tinha falado da literação e da assonância. Quando eu abri minha aula brincando aqui com a minha colega tradutora em libras para ela dizer o trava-línguas aí, o pelo no peito do pé de Pedro é preto, é porque é uma força linguística no exagero aí do pé. E aí, às vezes, essa literação é feita de forma, vamos dizer assim, consciente, proposital, tá bom? Deixa eu ver o que é que o Gabriel tá dizendo. Professor, eu estou triste. Gostaria de saber quem elaborou aquele formes, pelo amor de Deus. Ora, quem? Eu. Aquele formes ali foi uma atividade que eu coloquei no quadro, na lousa. Tirei fotografia. As dez questões também eu elaborei. Só fiz mandar pro Ângelo transformar em formes. Foi uma aula, cara, em que eu dei para que meu aluno do presencial pudesse escrever um parágrafo de desenvolvimento no caderno para eu ver como é que ele estava se comportando dentro das sete linhas. Se a letra estava muito grande, se a translineação ele estava sabendo fazer. Eu fiz propositalmente algumas palavras erradas ortograficamente, porque eu criei dez questões em cima do próprio parágrafo. E uma delas é, identifique no parágrafo palavras que têm desvios ortográficos para ver se o aluno tem intimidade com a norma culta da língua. Foi muito legal. Eu tirei vocês do conforto, porque vocês estão acostumados só com questão de marcar. E o formes de hoje, ele é subjetivo, beleza? Foi uma tristeza para mim. Acertei só uma questão. Eu fiz do mesmo jeito que o elaborador, praticamente igual às respostas. Foi meio injusto. Era para eu ter tirado uns oito. Não, cara, relaxa. O formes, ele tem essa limitação. Ele não consegue associar uma resposta aproximada com aquela que está lá na chave de resposta. Vocês também sofrem por antecipação. Hoje, na correção, tu vai ver como eu vou aceitar várias respostas. Ali, porque infelizmente o formes só trabalha com... Eu quis fazer um teste. Beleza? Você vai ter que ver se sua resposta estiver aproximada da chave de resposta, cara. Você só vai me lembrar uma coisa. Vocês estão na era do objetivismo, não é? É uma geração que não aceita outra opção de resposta. É muito assim... Como é que se diz? Taxativo, né? Só que é a coisa do jeito que é para ser. Não é assim, a gente pode transformar os discursos em raciocínios. Me lembrou a história que eu contei ali no Estúdio 1. Um aluno chega para mim... Primeiro que a gente faz a prova num dia. No outro dia, eles já estão perguntando quanto tirou. Como se o professor fosse uma máquina. Eu, não, cara, eu ainda não corrigi, não. Inclusive, as provas estão em ordem alfabética. E eu parei na letra G. Olha o que eu disse para ele, Gabriel. Eu parei na letra G. E o nome dele é José Mateus. Aí ele... Queria porque eu dissesse que eu já corrigi a prova dele. Eu, ó, as provas estão em ordem alfabética. Eu parei na letra G. O seu nome começa com J. Logo... Meu amigo, quem disse que ele... Ele não aceitou, não. Ainda hoje ele está tentando decifrar. Né? Então, ainda não corrigi, cara. Pela ordem alfabética, o J é depois do G. E eu parei na letra G. Ainda tem G, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, aí que ia ser J. É, meu amigo, o professor, ele também, ele faz uma vingançazinha no discurso. É. A hora, rapaz, tem que estar. Pois bem. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é um resgate do que o tio Rufino já falou nas aulas anteriores, das figuras de linguagem. Como usar as figuras de linguagem no texto? A gente usa, é possível. Será que ser irônico, por exemplo, é uma boa estratégia? Sim. Se essa ironia não for agressiva, é possível usar a ironia em redação. Ironia é uma figura de linguagem, tá? Ela aqui, ó. É uma das. Metáfora é uma das. Metonime é uma das. Hipérbole é, sim. Eufemido. Dessas aqui, pessoal, a metonime a gente usa sem se perceber. A hipérbole, talvez, mas o eufemismo, ele é bem-vindo também, viu? Por quê? Lembrando, a ironia é você dizer contrário àquilo que você pensa, não é? Às vezes você faz um elogio pervestido de crítica dentro da redação, você faz uma ironia. Uma metáfora, uma comparação entre conceitos. A metonime a gente faz demais. Olha, assim, um exemplo, ó. O Brasil está em crise desde que a pandemia começou. Ponto. Nesse sentido, né? Quando você diz que o Brasil está em crise, a gente pode pensar que são o quê? As instituições, as pessoas que habitam o território brasileiro. A gente toma o conteúdo pelo continente. E o que é isso? Ora, mas uma metonime. Rapaz, eu vou dar uma festa lá em casa. Todos estão convidados. Porém, vão colaborar com o prato. Será que eu estou dizendo para você trazer o prato seco de plástico da tua casa? De porcelana, seja lá de quê, de vidro? Não, eu estou trocando o recipiente pelo conteúdo, que seria o alimento. Um traz uma macarronada, outro uma lasanha, outro um porco assado e por aí vai. Isso é metonime. Hipérbole. Exagero. É o exagero, né? Quando a gente diz, eita, meu Deus, morri de tanto rir na aula do professor Rufino. Então, você está fazendo uma hipérbole, é um resgate. E o eufemismo, leve ele para a sua vida. O eufemismo é uma das figuras de linguagem que agrega, que respeita. Porque o eufemismo é a suavização daquilo que a gente quer dizer. Por vezes, você quer dizer, na realidade da ação, que todo político é corrupto. Primeiro, não diga isso. Que isso é uma falácia. Você desconsidera os que são honestos. Nós não podemos usar isso aí. Mas se você quer dizer que alguém falta com a verdade, que determinada pessoa, por engano, pegou algo seu, é um eufemismo. Para você não chegar lá dizendo, você é ladrão. Então, eufemismo é você procurar suavizar, não é? Por meio da elegância linguística. Aquilo que você ia dizer ia soar agressivo. Quando é que eu vou fazer isso? Nas propostas. Vocês sabiam que já teve candidato que tirou nota baixíssima na competência 5, justamente porque ele foi muito agressivo no ato da proposta de redação. Vamos supor que ele estivesse a escrever sobre exploração sexual de crianças, sobre estupro, alguma coisa desse tipo. E lá nas propostas ele dissesse que era preciso que os estupradores fossem colocados e pendurados em praça pública. E que todos nós, todo dia de manhã, fossemos lá e alfinetássemos com o ferro as costelas dele, o olho. Isso é uma proposta um tanto agressiva e que vai de encontro aos direitos humanos. Uma proposta dessa pode notadamente te tirar de uma boa pontuação, porque desrespeita os direitos humanos. Você pode fazer uma proposta mais eufêmica, dizer que é preciso que a punidade seja no rigor da lei, para que sirva de exemplo e não dê continuidade a mais crimes dessa natureza. É um eufemismo que você pode utilizar. A prova do Enem, e muitas vezes a da VUVESP, por exemplo, comportam esse tipo de estratégia apenas para detalhes mais técnicos, como evitar repetições, destrinchar uma ideia ou aprimorar a linha argumentativa, por trabalharem com temas mais objetivos. É natural que essas provas não queiram usar de maneira alguma, ou não tem espaço para as figuras de linguagem da sonoridade. Da sonoridade, que eu vou já mostrar. Mas as outras, é possível que seja bem-vindo. Quais usar? Algumas figuras são recomendadas, outras não. Também eu faço mesmo. Tem figuras de linguagem que você pode usar na redação, outras não. A antítese consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Dá para usar uma antítese na redação. O problema é que eu quero dar aula e ao mesmo tempo quero pensar em situações de trechos de texto em que você utiliza uma antítese. Não é? Mas digamos que é natural que a população acabe em suas finanças, subindo e descendo. Olha aí, subindo e descendo na economia domiciliar, visto que os alimentos estão cada dia mais caros. Ou seja, eu tentei aqui dar um exemplo de antítese, né? Justamente quando a gente encontra palavras de sentido oposto. Subir e descer é uma antítese. Você está me entendendo? Mas a gente pode sim querer, por força da argumentação, usar uma antítese para dar uma ideia mais convincente. Eu acho que eu acertei. Perífrases. Opa, perífrase, eu sei dar o exemplo de perífrase. Consiste em substituir um nome por uma expressão que identifique com facilidade. Inclusive, uma perífrase vai até te livrar da repetição. Digamos que você está em 2016 escrevendo sobre o tema racismo, porque foi esse o tema, em 2016. Aí tu entende que se de repente tu precisar citar como o próprio grupo étnico que é mais vítima de racismo estrutural no Brasil, são os negros. Se de repente tu precisa citar negros, 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 negros na redação, tu pode usar a expressão afrodescendentes. Digamos que seja uma perífrase disso aí. Se bem que alguns gramáticos vão discordar, porque a perífrase está mais para um perifrase, perífrase, uma espécie de algo que está na periferia do nome. É como se fosse assim, Teresina é conhecido pela perífrase Cidade Verde. Paris é conhecido pela perífrase Cidade Luz. Rio de Janeiro pela perífrase Cidade Maravilhosa. Então veja, é interessante isso. Isso é perífrase. No texto você pode até usar uma perífrase para evitar uma repetição. Tá bom, galera? Que talvez vá se constituir mais como um parônimo, hiperônimo, hipônimo. Também dá certo. Mas é mais ou menos aproximado disso. A metonímia. Segundo os especialistas, também pode funcionar bem. No texto eu também concordo. Se for utilizada. Por exemplo, para exemplificação de um conceito abstrato, ou mesmo para driblar uma repetição. Oh, bingo, acertei. Assim como a perífrase. Quer dizer, a metonímia pode até ajudar a evitar uma repetição. Ou seja, ela passa a funcionar até mesmo como um possível recurso coesivo. Bingo. Isso mesmo. Além disso, é possível usar uma figura de linguagem para criar conexões ilustrativas. O alerta aqui é que a metonímia, segundo Braga, que é um teórico, geralmente é usada para particularizar ou generalizar um texto dissertativo. E isso pode gerar uma restrição ou uma generalização do raciocínio prejudicando a compreensão do texto. É, mas a metonímia mais usual é essa que eu dei o exemplo. O Brasil, hoje em dia, está em crise devido à pandemia. Muitas famílias não encontram reforço econômico para arcar com alimentação saudável. Ó, estou jogando aqui expressões que, porventura, tu possa estar escrevendo sobre a questão da crise financeira no Brasil. Eu acho que foi meu tema trabalhado em que cidade? Bom, Jesus. Estávamos aí domingo. Tá bom? E a ironia? A ironia é talvez a figura mais conhecida, mas exige alguns cuidados. O principal risco é ela não ser entendida. Aí, sabe o que é que tu faz? É bom que tu use aspas. Cara, quando tu usa uma aspa numa ironia, tu está mostrando para a banca que tu está usando aquilo ali com consciência acadêmica. Beleza? Se o leitor não captar essa ironia, será comum, como um trecho contraditório, que não faz sentido dentro do contexto crítico da redação. Aí a banca vai entender isso como o quê? Incoerência. Por isso que ela tem que ser bem construída. Bózio, que é um teórico, explica que quando essa figura de linguagem é usada no contexto oral, contamos com recursos como a entonação da voz, o caras e boca, a gesticulação, para que ela possa ser percebida mais facilmente. No âmbito textual, é preciso cuidado por causa do gênero solicitado, na maior parte dos vestibulares. A ironia é muito bem-vinda em artigos de opinião, por exemplo, mas não é tão comum em texto dissertativo argumentativo. Porém, não é impossível. Além disso, como a ironia carrega uma dose de sacársimo, também há chance de ela soar desrespeitosa ou jocosa. Aí é onde entra o eufemismo para consertar isso. Sendo que o aluno precisa garantir que ela não seja exagerada ou ofensiva a alguém ou algum grupo. Também concordo, mas eu falei isso agora há pouco na nossa aula. O que é que o Gabriel André está a dizer? A princípio, vocês vão estar em qual gré esse final de semana? Opa, meu querido! Acompanhe-nos pelas redes da TV Meu Norte e também aqui pelo nosso fabuloso Canal Educação. Cara, sábado pela manhã nós vamos estar em Regeneração, beleza? Cidade mais ou menos próxima de nós. E domingo nós vamos estar na Princesinha do Sul, Floriano. Show aí! As cidades aí sempre sinalizadas aí com sinais específicos. Então, Gabriel André, Regeneração em Floriano, Aí vamos para a nossa primeira figura de sonoridade. A aliteração, uso exagerado de consoante. Que inclusive, pessoal, vocês sabem que há dois tipos de letras, né? As vogais e as consoantes. Ah, professor, se eu quero agora trazer minha primeira série para a aula... Vocês sabiam por que chama vogal e por que chama consoante do ponto de vista da etimologia da palavra? Tu sabe, Jorge? Muito bem, querido, só fazendo um teste para ver se você prestando atenção em minha aula. Inclusive, Daniel, o câmera nervosa, está aí conosco também nos estúdios. Daniel vai ficar de fora dessa. Já deve estar triste porque não vai a próxima viagem. Tá aí, eu estou falando mesmo. Ah, rapaz, Daniel, estão te caboeitando aqui. Então, veja. E, Jorge, vogal, cara, é porque é o seguinte, ó. E, Jorge, quer ver tu pronuncia aí, ó. A, E, I, O, U. O que é que aconteceu com tua boca? Ela ficou aberta. Ou seja, as vogais... Vocal! É uma corrente de A que sai pela boca de uma vez só. Puf! Ah, professor Rufino, por isso que o A é sempre uma vogal forte, porque quando eu pronuncio ela, a boca está mais aberta do que todas as outras. É isso mesmo. É processo fisiológico. A, E, I... Aí vai fechando, né, tio Jorge? Vogal por isso. E a consoante? Ô, rapaz, é fácil, ó. Quando o latim é junto de, em companhia de, o com. Soante, soar. Só soa na companhia de. De quem? Vogal. Pronuncia aí B. B, ó. B, só deu certo porque tu botou uma vogal. O E, junto da letra B, patrônica B. É por isso. Consoante. Só soa com. Elas são em maiores quantidades, é óbvio. Porque deu pra, né, trazer aí uma permutação maior. B, C, D. Aí tu pode brincar aí com o que tu quiser. Porque todas elas só vão soar com a presença de uma corrente de A. Que é provocado somente pelas vogais. Ah, professor. É isso aí. Uma aula de fisiologia linguística. Olha aqui. O Manuel Bandeira. Tio Jorge. O Manuel Bandeira. Ah, Tio Jorge, eu vou precisar de ti, cara. Eu não te deixo em paz. Justamente por isso, cara. Se o chat não me deixa em paz. Me deixa muito em paz. E Bethânia me deixa muito em paz. A aula fica meio que paradona. Então, quem tá aqui no estúdio aqui vai me ajudar. Manoel Bandeira, ele tem um texto muito massa. Tio Jorge, é possível botar na tela pra eu ler ele. Eu amo ele. Eu amo ele, é ótimo. Eu o amo. E Tio Jorge, bota aí. Não é trem bala, não. Trem bala é uma música. Tio Jorge, digita assim no Google. Café com pão, café com pão. Digita várias vezes. Que a gente vai encontrar. Parece que é trem. Não sei se é trem. O título da poesia. Bota ela pra mim aí. É do Manoel Bandeira. Assim como a onda é dele. A onda anda onde anda a onda? A onda ainda, 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 anda onde? Aonde a onda, a onda? Então, meu amigo, isso aí é uma onda de aliteração. Professor, por isso mesmo, né? O texto que será bem-vindo, essas figuras de linguagem mesmo, é só em poesia, né, professor? Porque não dá pra fazer essa firula aí lá no texto, não. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Ele quer o quê? Imitar o som de quê? Do trem. Quando se movimenta. É isso que ele quer. Achou, tio Jorge? Show de bola, professor! Que massa! Massa mesmo, cara. E é o processo aí que a linguagem nos propõe. Aqui tem, nessa poesia aí, tem também. Tá aí, ó. Aliteração. Aliteração é uma sequência de palavras com a mesma relação semântica. Onomatopáicos. Vem da palavra onomatopéia. Aliteração vem sendo considerada recurso fônico de intensificação. É muito intenso isso. Beleza? A aliteração é usada como recurso de estilo em poesia. Que possibilita, em certas poesias antigas, reconstruir uma pronúncia que desapareceu na transcrição. É definida pela repetição de fonemas. Consonatais. Então, não confundir com a assonância. Porque a assonância é o seu contrário. Isso significa que esses sons podem ser parecidos ou iguais. Geralmente estão localizados no início ou no meio da palavra. A aliteração produz um efeito sonoro, interessante, marcando o ritmo. E sugerindo alguns sons semelhantes às palavras que compõem o texto. Sem falar que a aliteração também pode gerar entendimento interpretativo. Que é o caso aí da poesia que eu estou pedindo ao tio Jorge para procurar. Achou, tio Jorge? Eu leio daqui, cara. Só para eu dizer assim, ó. Tem um verso que eu não lembro de cabeça. Passa cerca, passa boiada. Procurei, Gabriel. Joga aí no chat para eu ler. Contra o C lá do Google. Joga aí para a gente ler. Vai, vai. Pois cadê? Ah, trem de ferro o nome. É, rapaz. Marca também a origem da... É... Da industrialização no Brasil. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe, Maria. O que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, café com pão. Agora sim. Voa a fumaça, corre seca. Ai, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Ô, menina bonita. Ei, cara, aí está completo não. É... Como é, Gabriel André? Rapaz, tem aí no Google, cara. É só tu digitar aí. Trem de ferro, Manuel Bandeira. Tu vai encontrar a poesia, como é engraçado. É um ótimo exemplo de aliteração aí. Mas valeu, tio Jorge. É imagem... Porque esse em texto não dava, né? Imagem também deu certo. É mais ou menos isso. Show de bola. Opa! Estamos aqui com a presença da minha amiga tradutora, Rosinha. Que vai aí nos traduzir agora o final da aula. Ó. Nós estamos aqui a trabalhar a literação. Que é uma repetição exagerada, Rosinha. De que? De consoantes. E os meninos que estão assistindo minha aula já sabem até a diferença de consoante para vogal. Eu levei eles lá para o primeiro aninho do primário. Para eles aprenderem a diferença aí de vogal e consoante. Olha aqui um dos caras, o Cruz e Souza. Ele repetiu demais a consoante V. Aí, ó. Eu abri minha aula dizendo assim, Rosinha. Traduz. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. A gente dá trabalho aqui para as tradutoras. E é mais uma vez eu vou fazer ela ficar doidinha do juízo para traduzir. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vortes, velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas, tio Jorge. É, minha amiga, é um trava-língua, a literação. Travou tudo agora, a língua de todo mundo, Gabriel André. Leva-lhe o vento, a voz que o vento deita. Eita, Luiz de Camões. Sem falar que ele faz umas espécies... Ele usa outra figura de linguagem, que é o hipérbato, ou inversão. É muito próprio do Luiz de Camões, que é investir. Não é? O menino também fazia isso. O Vinícius de Moraes, nos seus sonetos, sonetos de fidelidade. De tudo, meu amor, serei atento. E com tal zelo e sempre tanto. Que ante em face o maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Ó, veja que essa poesia, ela é toda invertida também, como forma de travar a língua, não é? Da gente, ou o pensamento. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um provérbiozinho, rei popular, repetição aí da construante R. Minha avó falou demais isso pra mim, meu Deus. Meu filho, não se preocupe não. Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora veja, existe aliterações que a gente parece que é uma doidice, né? Porque tu sabia, Rosinha, que o sabiá não sabia, que o sábio sabia, que o sabiá não sabia sobiá? É terrível isso, mas aconteceu. Eu lembrei aqui do texto que eu tenho, A Casinha. É uma crônica que eu fiz. E nela eu trouxe uma aliteração justamente porque meus textos eu faço pra usar na sala. Pra elaborar uma atividade, pra elaborar uma prova de leitura e interpretação. Por aí vai. Aí no texto A Casinha, que eu já li aqui, eu já trouxe nas minhas aulas, eu tenho um momento que eu digo assim, ó. Que A Casinha é uma crônica que conta a história de uma casinha que eu via toda vez que eu viajava. Ela ficava na frente de um pequeno lago. E ela era de taipa, baixinha, coberta de palha. As paredes de barro, claro, né? Envaradas com talo de coco. Aquela coisa bem interiorana, tio Jorge. Rapaz, no meio do mato, mas era coisa tão bonita, tão bonita de se ver. Dava uma paz tão grande que me inspirou literatura aquilo ali. De modo que eu imaginava, tio Jorge, que por volta das 5h52, 5h30, que é a hora que nós estamos aqui. Eu imaginava que os habitantes daquela casinha, tio Jorge, poderiam pescar com o anzol da própria soleira da porta. E aí a jantinha deles de quarta-feira ia ser um belíssimo peixe frito feito farofa. Né? Poderia ser aquele peixezinho quando tá bem sequinho que dá pra fazer uma farofa. As espinhas, a gente come até as espinhas porque não esgasga, porque tá bem sequinho. Então, meu amigo, aí é uma aliteração também. Peixe frito feito farofa. Essa repetição aí exagerada da letra F. Qual é o seu contrário? A assonância. Muito comum haver confusão entre as duas, hein? A aliteração e a assonância, mas elas representam sons diferentes. Enquanto a aliteração é a repetição de sons consonantes, a assonância é a repetição de vogais. Não vai vacilar, não. Isso aí despenca nas questões de marcar. Chove, chuva! Chove sem parar. Chove, chove. Lembra, tio Jorge, que eu te chamei de Jorge Benjó por conta dessa música? Jorge Benjó, repetição de CH. Chove, chuva! E esse chove, chuva, chove sem parar. É pra fazer o barulho do pingo caindo. É mesmo, professor? Essa desmesura de paixão é loucura do coração de Javan. Repetição do ão. Bem que não foi um bom exemplo não, mas tá valendo. E a paranom... Paronomásia. Ou paranomásia. Tanto faz. Para ou paranomásia. A paranomásia, meus queridos, ela é massa. Olha como tem duas palavras, Rosinha. Paronomásia ou paranomásia. Só muda aqui uma letra. Veja, é uma figura também de linguagem. Ela é fônica. Considere aqui o chapeuzinho. Quem prega palavras parônimas. Opa, isso é lindo, porque vai ser um perigo na redação. A paranomásia. Tu já imaginou você trocar tema da minha aula, ó, em Bom Jesus. Eu chamei a galera lá na frente, tio Jorge. E pedi para que em trechos de redação ele fosse colocando mas... Mas... Eita, tio Jorge, foi massa. Olha, tu sabia que tem muitos alunos que confundem mas e mais justamente pelo fenômeno da paranomásia. Porque as palavras aí, tio Jorge, elas são parecidas. E não acontece só com isso aí não, viu, garoto? Acontece com palavras outras. Já pensou? Hoje, ah, lembrei de uma aqui, tio Jorge, que às vezes a paranomásia faz com que o aluno tenha desvio até de ortografia. Mas se bem que a banca examinadora vai enquadrar essas parônimas na escolha vocabular. Não é a escolha de registro. A escolha de registro é quando ele usa uma palavra da oralidade, né? Como, por exemplo, eu quero escrever está, o menino bota tá. Eu quero escrever para, o menino bota pra, 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 quer dizer. Estou, o menino escreve tô. Isso aí é escolha de registro. Ele leva a oralidade pra dentro do texto. Escreve conforme fala. A escolha vocabular, a palavra existe. Hoje eu dei um exemplo. Por exemplo, eu tava escrevendo um parágrafo cujo tema era a questão da violência no trânsito, né? Aí lá pela estanta eu disse assim. Dados da polícia rodovera federal afirmam que a maioria dos acidentes foi cometido por... É graves, né? Foi cometido por condutores embriagados. Eu botei embriagados. Aí erro ortográfico. É embriagados. E também porque não faziam uso do cinto de segurança. Aí, tio Jorge, o cinto eu escrevi com S de propósito, né? Inclusive ia estar no fórum de hoje. E aí, meu amigo, cinto com S existe. É um... É do verbo sentir, né? Não, tio Jorge. Eu sinto uma saudade imensa de você. É o cinto com S, Rosinha. Agora, quando se trata do contexto de trânsito, de segurança na condução de veículo, é claro que o cinto aí é com C. Aí vai um erro louco aí, né? De escolha vocabular. Tá bom? O que é que o Gabriel está a dizer? Eu estava interagindo no chat domingo. Era pra eu ter ganho chocolate, aquele kit lindo. E aí, professor, e não teve interação ao vivo dos professores com os alunos do chat? Ô, meu amigo, eu sou um que mais faz essa interação, tu percebeu? Agora, eu vacilei porque eu não fui realmente à tela do computador. Tem que ter ali uma tela pra nós de retorno, que a gente possa ver vocês aqui no chat, do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas nem vos preocupeis. Eu sempre vou lá na câmera do Daniel, do Tiago, o tio Jorge aqui vai estar conosco lá. E aí eu vou na câmera dele. Estava vindo aí, né, tio Jorge? A galera gosta que a gente interaja aí no chat. Muitas vezes a gente esquece que os meninos estão no virtual. A gente fica dando aula só pro presencial, aí eles se zangam mesmo. Betânia do Piauí. Ah, falou comigo era 1746, foi. Foi o que foi dito aí. Betânia tá participando de alguma forma. Sim, voltando aqui à história, Rosinha. As parônimas, né, numa mesma frase. Fenômeno este que é popularmente conhecido como trocadilho. É o emprego de palavras semelhantes na forma ou no som. Ó, ó, semelhantes na forma ou no som. Então, cuidado, hein, mas de sentidos diferentes. Isso aqui, cara, é uma conjunção adversativa. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Próxima das outras. Isso porque ela está relacionada com a sonoridade das palavras. Dessa forma, ela utiliza os parônimos para enfatizar a ideia e por isso recebe esse nome. Alvin, tu nem comentou essa, ó. Isso aqui é um adjetivo. Ó, conjunção, adjetivo, advérbio. Eita! Não é? Influências. Influências. As más influências. Né? Eu estou em maus lençóis. Lençóis, né? Masculino. Então, eu digo, por isso que eu estou em maus lençóis. Maus lençóis, né? Veja que isso existe. Aqui é um i. Mas lençóis. Então, meu amigo, cuidado. Maus como contrário de bons. Que sinônimo? Antônimo de bons. Aqui as más é a mesma coisa, é um adjetivo, só que o feminino de maus. Mas influências. Mas companhias. Por isso, Rosinha, deixe de estar com más companhias. Isso é paronímia. Cuidado, o som provoca erro. Ó, o Chico Bento, coitado, ele vai morrer. Por quê? Porque ele acorda, Zé. Lelé, acorda, rápido, acorda. Ah, o Zé Lelé, pra quê? Se eu não estou dormindo. Isso. Não, mas aqui ele estava dizendo, acorda. O bicho estava pedindo... Era um objeto. Um utensílio. Pra ele não morrer no abismo, né? Ele fez certo, ó. Fez, fez, ó. A separado de corda. A corda. Ele está se referindo a um objeto mesmo. Mas só que ele está ouvindo a corda do verbo acordar, que se escreve junto. A corda, o imperativo do verbo acordar. Uma coisinha que você pode vacilar, não é? É na hora de escrever algumas locuções conjuntivas, como acerca de, acerca separado. Existe, não é? O acerca junto, não é? E o acerca aproximação, não é? O acerca de é sobre. Estou falando acerca de assuntos polêmicos. Estou falando sobre assuntos polêmicos. Olha aí, ó. Acerca junto. Rosinha. Tu ouviu aí, tio Jorge? A diferença de acerca junto e acerca separado? A confusão é grande, meu amigo. Igual o agente, tio Jorge. O agente junto. É o cara que usa a arma e o cacetete. Ele está no trânsito. Ele está na penitenciária, porque ele é um agente de segurança pública. E esse agente aqui, tio Jorge, separado, a gente vai evitar na redação. Ele está certo. O agente é assinando de nós. Então, não use agente, fom, agente fomos, agente fomos, ô. A gente vamos, rapaz. Chega a gride os ouvidos, né? Oi? Hã? O aqui? Não ouvi. Digita aqui no chat. Não ouvi não, cara. Digita. Digita os dois. Digita só um não. O que tu fala e o que tu confunde. Ó, isso aqui é legal, ó. O jogador e o político. O jogador diz assim. Perdi o pênalti por causa da grama. Perdi o escrúpulo por causa da grana. Grana, grama, grana, grama. Cadê? Ah, rapaz. Epa, esse tio Jorge... Aí, mais um aluno no nosso chat, tio Jorge Melo. Cara, é verdade. Esse afim aí, tio Jorge, nós vamos usar na redação, na hora que a gente for falar a finalidade de uma proposta. É necessário que o poder público invista mais em segurança pública, afim de evitar com que pessoas sofram violência. Ó, afim de. É a hora que tu vai usar o afim de. Se tu for usar o afim junto, tá errado. O afim de junto tá errado. Porque esse afim junto é semelhante. E faz a ideia... Eu e você temos gostos afins semelhantes. Junto é questão de comparação. E esse afim separado traz a ideia de finalidade. Então, você vai usar o afim de separado. Então, a gente vai pedir que o poder público invista em segurança pública, afim de melhorar, de dar maior segurança a gente. Então, grama e grama também foi um exemplo de paronomase aí, que a gente pode confundir dentro do texto. Eu vou te deletar se você não dilatar a pupila. As duas palavras existem. Mas aí elas foram empregadas de forma correta e conscientemente. Eu vou te deletar se você não dilatar a pupila. É ilógico, não tem nada a ver. Tô dando exemplos aí em frases escolares. Aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos. Aprendeu? Ah, sim. A gente pode confundir na redação aprender. Aprender, não é não, Tijói? Versus aprender. Aprender. E olha que tu pode querer usar aprender lá na redação, cujo tema seja maioridade penal ou alguma coisa que envolva adolescente, objetos, violência. Porque em se tratando de televisão, de um objeto, de uma mesa, de um negócio, a gente não vai dizer que a gente prendeu o celular. Oh, o meu celular foi preso. Eu aprender o meu celular. Não, eu aprender o meu celular. Porque para coisas e objetos a gente faz é a apreensão. Aprender. Aprender não tem nada a ver com aprender. Aprender aqui é no sentido de a pessoa ter compreendido, né? Ela ter sabido de alguma coisa. Aprender. E aí, prender também já é outra coisa. Aí sim. Prender é o cercear o meu direito de alguém de ir e vir. Prender. Fulano foi preso. Prender. Tá certo. Quando se trata de adulto e de pessoas adultas, é prender. Agora, quando se trata de adolescente, adolescente é apreendido. É só uma questão jurídica aí de registro, de nomenclatura, mas que a gente na redação acaba vacilando, viu? Aí nós vamos incorrer em desvio de escolha vocabular. As palavras existem, não é? Que aí? Registro. Isso, é. Ah, eu vi o S ali, tio Jorge. Registro e registro, né? Registro. Registrar. Registre seu nome. Não é registro e seu nome, não. É registro. Aí, cara, o Gabriel André quer que eu traga a aula aqui do porquê, né? Existe aí muitos porquês, rossinhos. Rosinha. O porquê junto com acento. Porquê separado sem. Olha o tanto de porquê que existe, Gabriel. Não é só esses dois aí, não. Por quê? Por quê? Porquê separado com e sem. Esse aqui vai dar ideia de pergunta no início da frase. Porquê você tá triste? Esse aqui vai dar ideia de pergunta só que no final da frase. Você tá triste por quê? Só isso. E esse outro porquê aqui, ele pode ser usado também não como pronome interrogativo, hein, gente? Ele pode ser usado também como pronome relativo. Este é o caminho porque passo todo dia. Este é o caminho porque passo todo dia. Aí é, professor. É esse bem aqui, ó. E essa frase tá correta. Tá corretíssima. Agora tá errado se tu botar acento e se tu unir. Aqui é como se eu dissesse assim, ó. Este é o caminho pelo qual pronome relativo. Pelo qual passo todo dia. É esse porquê aqui. Aí tem esse porquê aí que o Gabriel tá usando. O porquê junto. E esse porquê junto, mas com acento. Esse porquê aqui, Gabriel, é pra eu usar em frases justificativas, explicativas. Tu vai levar ele pra redação. É mais natural. O Brasil encontra-se em crise porque a pandemia tem afetado os setores da economia. Aí tu vai usar esse aqui. O Brasil está em crise porque a pandemia tem afetado os setores da economia. E esse porquê aqui junto com acento, tu só vai usar quando tu quiser transformar ele em um substantivo. Eu não sei o porquê do Brasil estar em crise hoje, já que nós já estamos superando, né, há muito tempo a pandemia. Então, o porquê. Toda vez que tu botar um artigo do lado desse porquê, tu vai ter, tu vai substantivar ele. Então, vai ser esse aqui, ó. O seto junto com acento. E por aí vai uma aula de paranomásia. Ok, tio Jorge, tu é um cavalheiro? Tu é um cavalheiro? Ou tu é um cavaleiro? Meu filho, escolha. Cabeleleira é Leila. Cabeleleira é Leila. Ei, Jorge. Tu quer ser o cavaleiro? Ou tu quer ser um cavalheiro? Nós, na viagem, fomos muito cavalheiros. Não é? Quando nós oferecemos água para nossas tradutoras. Quando nós oferecemos um suco para as tradutoras. Nós estamos sendo o cavalheiro. Aqueles que são educados, gentios com as damas. Agora, aquele que monta a cavalo, é um cavaleiro. Beleza? Aqui os alunos confundem, às vezes. Vai fazer uma redação na área da educação e precisar se referir aos professores? Ele vai acabar? Não, professor, mas muito é fácil. Se referir aos professores, eu sempre sei que é docente. Docente, mas eu nunca uso muito o discente, né? É claro que o corpo docente que aplica a prova, que são os professores. Para quem? Para os alunos, que são os discentes. É, mas tem alunos de estudantilidade que não sabem essa diferença aí, não, viu? Vacila mesmo. Escorrega na banana, na casca de banana. Durante seu descanso, o peão jogava peão com os colegas, Rosinha. O peão é o trabalhador que monta, que tange o boi, não é fácil, o peão. E o peão, o peão é um instrumento. Eu já brinquei de peão, fazia até de coco babassu. Tu já fez, Tio Jorge? Já brincou de peão? De madeira, jogava o peão assim. Pegava na mão o peão. O peão. Rapaz, eu lembrei. Aí tem outras palavras, descrição, descrição, dispensa, despensa. Lá na casa do Tio Jorge, está cheio de alimentos, que ele faz as compras no final do mês, com fé em Deus. Aí, Tio Jorge, o senhor botou os alimentos na dispensa ou na despensa? Ele até botou uma plaquinha lá na porta do quartinho que ele guarda os alimentos. Ele botou lá na porta do quartinho que ele guarda os alimentos, dispensa. Ixi! Será que ele acertou, Rosinha? Ele guardou lá os alimentos na dispensa. Não. Na despensa. A assonância. A assonância é uma figura de linguagem cujo recurso sonoro consiste em repetir sons agora de vogais em um verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tónicas. A assonância é largamente utilizada em poesias, mas também pode ser empregada em prosas, viu, pessoal? Principalmente em frases curtas. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo, duvidei e me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos. Chico Buarque, atrás da porta. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Então é um recurso da rima, né? O mundo fosse acabar, me diz o que você faria. E por último, a anomatopeia, usada muito nas figurinhas de linguagem. É bem visual. A galera não ouvinte vai, adora essas anomatopeias, que é o momento em que elas conseguem materializar o barulho. Bum! Meu amigo Ismael. Então, é isso. Isso. Bum! Pif! Pou! Olha aí. São as anomatopeias. E aí, o meu amigo Ismael ia gostar demais dessa tradução aqui em Libras. O meu amigo Ismael é bem performático, igual a mim. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a turbinas, esse recurso aumenta a expressividade, viu? A pessoa é bem expressiva. Se o avião vai decolar, então a gente faz a expressividade das turbinas. Esse recurso aumenta demais, gente. Do grego, o termo onomatopeia vem de onomatopoeia. E é formado pelos vocábulos. É formado pelos vocábulos onoma, que é nome. Pó e em, que é fazer. Criar ou fazer nome. É isso mesmo. Toque, toque. Toque, toque de dei. Toque isso daí que não está com nada. Toque rebole. Toque pra mim uma lambada. E por aí vai, ó, tio Jorge. Ó o tanto de onomatopeia, ó. Tu sabia que ratibum é um nome inventado? Que é ratimbum. Rá de caixa, tim de pratos, bum de bungo. Aí eu não sei porque que associaram rá de caixa, né? Mas é isso. Tic-tac, som do relógio. Toque, toque, som de bater na porta. Ou andar com o sapato. Pessoa chorando. Boa! Ruído de choro. Olha, rapaz. A Rosinha está adorando a anomatopeia. Porque é bem próximo dessa questão da sonoridade, né? Atim. Espirro. Pandemia. Uhul! Grito de felicidade. Adrenalinha. Uhul! Tio Jorge aí na viagem de 14 horas dentro do ônibus. Ai! Grito de dor. Cof, cof. Som de covid. Som de tosse. Urg. Urg. Nojo. Yeca. Nhaque. Mordida. Af. Som que expressa tédio. Af. Essa hora aí, Gabriel André. Af. Essa aula não termina. Acho que eu não sei não. Som de raiva. Duva se tu sabe pronunciar esse. Não tem como, cara. As anomatopeias, eles burlam até a física. Eu disse ainda agora que com soante só tem som se tiver uma vogal. Aqui um monte de zê aqui. Aqui também não dá porque não tem uma vogal. Como é que pode eu fazer esse som? Não tem. Faz esse som aí. Não fez. Só fez o som. Só fez aí a imagem. Som de homem é o animal dormindo. T-Bum. Som de mergulho. Tum-tum. Batida do coração. Tum-tum. Bate o coração. Renasera. Plaft. Som de queda. Bum. De explosão. Crash. Quebrado. Batida. Smart. Som de beijo. Uau-au. Som de cachorro. Miau. Som de gato. Cocoricó. Som de galo. Piu-piu. Pinto. Vrum-vrum. Som de motor. Bang-bang. Tiro. Bibi. Aqui o bang-bang é pei-pei-pá-pá. Pode ser também. Bibi. Buzina. Dindon. Companhia. Blam-blam. Badalado de sino. Telefone. Muito bom, professor. Isso aí foge um pouco aí do uso normal em redações, mas fazer o quê? E aí, meu amigo, ficam os exercícios propósitos para que você comece a aprofundar o conteúdo. A primeira seria a sinal alternativa que melhor define a figura conhecida como onomatopeia. É um recurso que utiliza a repetição de sons consonantais para criar um efeito sensorial. Não só consonantais. É um recurso que se utiliza da repetição de sons vocálicos para criar um efeito sentido. Beleza. Pode ser que seja B, seja bom. É um recurso que se utiliza de uma palavra especial para representar um som específico. Palavra especial porque é inventada. A C também está bom. É um recurso que utiliza de palavras que possuem o som e a escrita semelhantes. Nada a ver. Mas significado diferente. Isso aí é paranomásia. É um recurso que compara implicitamente palavras de um mesmo campo semântico, estabelecendo um sentido. Também não. A gente ficou entre A e B. O que vocês marcariam nesse último? Letra C. Muito bem. Ou melhor, entre B e C nós ficamos. É um recurso que utiliza as palavras em especial. Uma palavra bem especial. Por que é especial? Porque a gente cria na hora. para representar um som específico, que é de sino, de tudo quanto. De batida. Beijo, beijo. Até uma outra dia. Até outra quarta-feira. Se bem que quarta-feira a gente não vai se encontrar, hein. Quarta-feira é feriado nacional, 7 de setembro. Valeu, Sandra Mota. Até a próxima. Tchau.